E o projeto para ter onde morar pretende auxiliar cerca de 30 mil famílias goianas com R$ 350 mensais para o aluguel. Confira os detalhes com o repórter Almir Costa. O novo programa anunciado pelo governo estadual vai fornecer dinheiro para pessoas de baixa renda para pagamento de aluguel ou então da prestação da casa própria. O governador Ronaldo Caiada enviou o projeto para a Assembleia Legislativa criando o programa para ter onde morar. Auxílio Moradia. A iniciativa vai garantir o repasse de R$ 350 por mês para a pessoa pagar aluguel ou a prestação da casa própria. A proposta é destinada apenas para pessoas de baixa renda e que estejam inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. Esse será o terceiro programa de transferência de renda do governo estadual no segundo semestre deste ano. Os outros dois são o Mães de Goiás e o Bolsa Estudo. O novo programa de auxílio moradia que está sendo criado vai ser coordenado pela Agência Goiânia de Habitação. E os beneficiários precisam, além da inscrição no CadÚnico, terem idade superior a 18 anos e comprovar domicílio no município que reside por no mínimo 3 anos. E são exigidos outros requisitos também, como estar em situação de moradia improvisada, ter perdido financiamento habitacional pelo não pagamento de parcelas, estar com 75% da renda comprometida com endividamento ou estar cadastrado em programas sociais do governo do Estado. Os estudantes da Universidade Estadual de Goiás que recebem o Universitário do Bem, que é o antigo Bolsa Universitária, também podem ser beneficiados. Mas para isso eles têm que ter uma frequência no curso onde estuda de no mínimo 75%. Lembrando que o programa ainda precisa ser aprovado pela Assembleia Legislativa.